Muito bem, vamos falar agora sobre TypeScript. E para falar sobre o TypeScript, eu vou apresentar esse artigo muito bem escrito, do Daniel. O Daniel faz um resumo do que é o TypeScript. O artigo é, diga lá o TypeScript e adeus ao JavaScript. Sua tarefa é ler com atenção esse artigo, com atenção, com calma, para você entender o que é o TypeScript, tá certo? Muito bem, ele vai mostrar para você como testar em TypeScript. O TypeScript é um super tipo do JavaScript, tá? É como se você pegasse o TypeScript e deixasse ele orientado a objetos, ok? Muito bom de trabalhar, e é com ele que nós vamos trabalhar na nossa aplicação. Nós temos aqui um Playground, que é um lugar onde você testa o código TypeScript, ele converte TypeScript para JavaScript e você pode rodar o código, tá bom? Para instalar o TypeScript você usa o npm, o gerenciador de pacotes, mas no nosso caso não é preciso, porque quando nós instalamos o Visual Studio, né? Com aquela opção que nós mostramos no começo, ele já vai instalar tudo para a gente, tá? Muito bem, aqui ele vai falar um pouquinho sobre os tipos de variáveis, né? Então, no TypeScript nós temos três tipos primitivos, boleano, numérico e string. O numérico vai servir tanto para inteiro como para ponto flutuante, tá? Vai falar sobre arrays, como utilizar os arrays. Enum. O tipo de variável n, né? Que ela pode assumir qualquer valor. O void, que é usado para determinar que o método não retorna valor nenhum. Classes, ó. Tá? Fazemos isso na nossa aplicação, criamos as classes, tá? De lançamento, de despesa, de receita, das contas de receita e de despesa, tá certo? Você vai ver isso daí. Visibilidade de métodos e propriedades, né? Private, public e protected. Temos a questão da herança. Temos os gets e sets. Métodos estáticos. Interfaces. Aí ele começa a explicar sobre as funções. Parâmetros com valores padrões. Parâmetros opcionais. Parâmetros REST. Parâmetros no formato JSON. E a conclusão, tá? Então, um resumão, mas um resumo muito bem escrito sobre o que é e como funciona o TypeScript, tá? Vamos acessar agora aqui esse link. Esse aqui, ó. Que ele traz aqui alguns exemplos, tá? O exemplo, no lado esquerdo, nós temos o código TypeScript. No lado direito, o mesmo código em JavaScript, tá? Então, veja que aqui eu tenho uma classe. Esse exemplo aqui, eu acredito que seja esse, usando classes. Isso mesmo, tá? Então, eu tenho uma classe aqui, ó. Essa classe, ela tem uma propriedade. Tem um construtor, né? Que vai receber um parâmetro e vai jogar esse parâmetro na propriedade da classe. E ela tem um método que retorna hello e o valor desse parâmetro que foi recebido no construtor, tá? Muito bem. Daí, eu instancio a classe aqui, ó. Com um let. Esse let aqui é uma variável, tá? Instancio essa classe, passando esse valor como parâmetro. Esse valor é recebido aqui, ó. Ok? E ele vai, então, retornar pra mim, hello, o valor que eu passei aqui. Perfeito. Crio um botão. O texto do botão é say hello. E a função do botão é apresentar um alert pro usuário, chamando a função greet. Legal, né? Esse é o mesmo código em JavaScript. Nós não temos a classe aqui, né? No código JavaScript, eu vou ter uma variável. Essa variável tem uma função, enfim. É aquele código JavaScript que você, se tiver contato com JavaScript, já deve conhecer, né? O código mais fácil de entender é esse aqui, certamente, tá? Mas, por baixo dos panos, o código vai estar assim, ó. Em JavaScript, ok? Aqui nós podemos executar. Say hello. Hello, e aí está. Hello, Word, né? O Word porque o Word foi o valor passado aqui, ó. Tá? Ou passado aqui, né? Então, você pode brincar um pouco com o código, né? O próprio nome aqui já diz, é um playground. Então, vamos lá. Vou colocar aqui o valor Albert Edge. Ele já alterou aqui pra JavaScript automaticamente. Vou rodar. Quando eu clicar em Say hello, ele diz hello Albert Edge. Legal? Perfeito. Da mesma maneira, você pode ir testando as outras opções. JavaScript clássico. Executor. Tá lá. Adicionando tipos. Usando herança. Olha só. Tá? E o legal é que você vai utilizando aqui a herança, né? Ele cria uma classe animal. Daí, ele cria uma classe cobra que estende animal. Cria uma classe cavalo que estende animal. E assim é que fica o código JavaScript. Bem mais fácil de compreender desse lado aqui, né? Com o código estruturado e orientado a objetos, no caso, né? Rodou aqui. Não apareceu nada. Provavelmente não tem nenhum botão aqui. É só pra mostrar como é que funciona mesmo a herança, né? Perfeito. Usando generics. Olha só. Como você vê como essa linguagem TypeScript, ela é rica de recursos, tá? Então, o exercício pra você, nesse momento, qual é? Ler o artigo. Leia com atenção, com calma, pra até você entender tudo que tem aqui. Tá certo? Depois da leitura do artigo, você vai brincar dentro desse link. Ok? Você vai utilizar cada uma dessas funções, desses exemplos que tem aqui. E vai realizar alterações pra você compreender como o código fica em TypeScript. Como ele seria convertido para o JavaScript. Ok? Entra para você compreender como o código basilar. Obrigado.